Muito bem, hoje a gente vai estudar como criar uma lista de definição no HTML, com as tags DL, DT e DD. Deixa eu colocar na tela aqui. E muito bem, vamos começar. Debaixo desse canvas aqui, olha só, eu vou inserir uma DL, uma Definition List. E aí, aqui o Copilot está me dando uma sugestão, mas eu não vou usar essa sugestão. Vou colocar aqui um termo de definição e eu vou definir o que é HTML. Aqui ele me deu uma sugestão, olha só, Hypertext Markup Language. Legal, isso é uma definição. Eu vou inserir uma outra definição de HTML aqui. Linguagem de marcação usada para criar páginas web. Desse jeito, tá? Um termo definido pode ter mais de uma definição, ok? Aí agora eu vou inserir um outro termo de definição, que é CSS, que é Cascading Style Sheets, que é a linguagem de estilo usada para estilizar páginas web. Legal, agora o Copilot aqui ajudou pra caramba, né? Vamos lá. Outro termo de definição, JavaScript. O que é JavaScript? É a linguagem de programação usada para criar páginas web interativas. Aí essa aqui só vai ter uma definição mesmo, tá ótimo. Vou criar uma outra definição aqui de XML. Extensible Markup Language. É a linguagem para criar documentos estruturados. Vou salvar e olha como isso aparece aqui. O que é HTML? HTML é a Hypertext Markup Language, usada para criar páginas web e assim por diante, beleza? Uma lista de definições. O Simple CSS já deixou aqui boniquinho, de algum jeito ali. deu o formato dele, claro, você pode estilizar como quiser, mas o importante aqui de novo é a semântica, é o significado. Isso aqui está criando uma lista de definições, que você pode estilizar como quiser, pode usar com JavaScript para ler como quiser, que o Google vai entender como uma lista de definições. Então você disse especificamente que está criando uma lista de definições, beleza? É isso aí, semântica. Põe significado no conteúdo do seu HTML. É para isso que a gente estuda HTML, beleza? Valeu!